Música Galera, São Paulo paraquedismo, eu sou o Edson Guzambuja, segunda-feira e o Edson vai saltar de paraquedas pela primeira vez. Fala Edson. E aí? Beleza aí, mano? Chega aí. Preparado pra jogar do avião, né? Primeira vez, né? E aí, qual que é a expectativa da brincadeira? É só mesmo pular, né? Tô nem muito ansioso. Não? Só quer ir logo, se livrar disso logo. Quem veio contigo aí? Eu sou o Rafael. E aí, Rafael, beleza? Galera aí, pessoal, todo mundo aí. Bora lá então? Vamos. Bora se divertir, chegou a hora. Vai, tira uma foto. Música Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, garoto? Caraca, você é ótimo. Obrigado, mano. Curtiu? Valeu. Qual foi a melhor parte? Ah, cara, nada do salto. Boa demais, né? Sai no avião, vou ver. Drenarinha top. Obrigado. E aí, galera? Esse aqui é o Redson das Alturas. Mandou um beijão. Isso aí. São Paulo para que lindo. Bem-vindo, mano. E aí.